Converso agora com Nathalia Laje, que é rainha de bateria da Inocente de Belfor Roxo, estreando na escola. Conta um pouquinho dessa sua estreia pra gente. Boa noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui na Marquês Sapucaí, minha primeira vez pisando nesse solo sagrado. E não poderia ser em outra escola, não ser na minha caçulinha da baixada. Eu que sou nascida, criada e residente em Belfor Roxo, estou estreando no Carnaval, já na minha escola do coração, que é a Inocente de Belfor Roxo. Então a emoção está à flor da pele, eu estou muito emocionada, estou nervosa, normal, acho isso, né? E não vejo a hora de atravessar a Sapucaí. E trazer o povo todo junto com você, né? Com certeza, minha bateria está aqui aguardando, vamos começar o nosso esquenta agora e vamos com tudo. Eu converso agora com Luciane Santinho, que tem só, como se fosse só, 30 anos como destaque, passista destaque da Grande Rio e há seis anos é musa na Inocente Belfor Roxo, que hoje realiza o seu ensaio técnico, também é coordenadora da ala das passistas. Tem uma história linda dentro do Carnaval. Luciane, de onde vem esse amor todo pelo Carnaval, esse samba no pé, essa vontade de fazer essa arquibancada vir junto com você? É, boa noite. Primeiramente, eu quero falar que estou muito feliz de estar aqui, né, no berço do samba. O ensaio técnico da Inocente, o que o pessoal pode esperar hoje da ala de passistas da Inocente e do seu samba no pé também? Ah, então. É, meu primeiro ano na ala de frente de coordenadora da ala da Inocente. É, quando eu peguei a ala sem nenhuma passista, porque nós não tínhamos mais os passistas. Então, todas as passistas que estão aqui são novas. Tem meninas que nunca pisaram no samba, nunca nem veio na Marquês. Então, são meninas que a gente preparou, então elas estão ansiosas. Eu acho que é por isso o meu nervosismo, que eu não estou nem conseguindo falar. Estou sem dormir desde ontem, na correria, fazendo roupa, comprando brinco, aquelas coisas todas de Carnaval que todo mundo sabe como que funciona, né? É um desafio ser coordenadora de alas de passistas, é um desafio. E além disso, você tem uma história imensa no Carnaval. E a gente vai querer ver todo esse samba no pé hoje. Como é que está a preparação para o desfile? Então, a minha preparação, eu procuro beber bastante líquido, beber. Não adianta falar que a gente tem umas noites boas de sono, porque quem é sambista não consegue dormir. Mas é isso aí, eu bebo bastante líquido antes de vir, para poder ter um pouco de energia. Eu converso agora com o mestre Lyon, o mestre de bateria da Acadêmicos do Sossego, que realiza o seu ensaio técnico hoje aqui na Marquês do Sapucaí. Mestre, fala um pouquinho como é que está a bateria do Sossego, o que é que vocês vão aprontar aí no desfile oficial. Então, para mim, hoje é um dia muito especial, né? É o meu primeiro ensaio técnico na minha carreira. Já estou na escola, no caso, já estou na escola dois anos, como mestre de bateria, dois carnavais. E, para hoje, a expectativa é levar tudo. Levar todas as ideias, toda a coreografia. Temos três boças, uma subida diferente, duas boças com coreografia. E a gente já vai soltar hoje para testar. Aí, qualquer coisa, dá um ajuste ali até o carnaval, que ainda tem alguns ensaios a realizar. E ver o que a gente vai arrumar. Mas, a gente está muito confiante, preparei. Tivemos aí, por volta de uns cinco meses, seis meses de ensaios. Estou muito confiante para o dia de hoje, seguro também. Eu acho que hoje vai ser muito quente, vai ser a Vera, de verdade. E vocês vêm ensaiando bastante também, aqui, não só aqui na Avenida, no ensaio técnico, mas também em Niterói, junto com toda a comunidade. Já é um ensaio de bastantes meses aí à frente, né? É, com certeza. O ensaio de rua já estamos desde dezembro. Aí teve aquela pausa do cancelamento do carnaval. Retornamos, mas só de ensaio de rua já realizei uns cinco ensaios de rua. Então, está uma busca bem coerente, bem madura para o trabalho. Então, me sinto muito confiante com isso, porque foi um trabalho bem árduo, né? Por causa da pandemia, mas não afetou em nada, não. Porque o ritmista estava com saudade no tempo de pausa e agora é só chegar logo o carnaval, que a gente está um pouco cansado. E antes de trazer a nota, que é o nosso maior objetivo, e tirar umas férias também para descansar um pouquinho, né? Converso agora com o Michele Boechat. Ela, que pelo segundo ano, é musa da Acadêmicos do Sossego. Também é rainha do Cacique de Ramos, minha gente. Ela arrasa na Avenida. Michele, de onde vem essa expectativa, essa sociedade, essa vontade de trazer arquibancada toda junto com você? É o amor ao carnaval, o amor à vida, né? Depois de tudo que nós passamos, isso aqui é uma vitória, é um milagre. Então, a gente vai contemplar tudo isso na Avenida, vai levar bastante alegria, bastante energia para o povo que está em casa, né? E o que passou, passou. Tristezas nunca mais, porque o show tem que continuar, como diz o meu cacique. Agora, você se encontrou um pouco ali na Sossego também, né? O seu segundo ano na escola. Como é que tem sido essa sua relação com a comunidade? Eu já tinha participado de alguns eventos da escola, porque eu sou da comunidade, né? Eu moro próximo, sou de Niterói. E eu conheço todo mundo que desfila, que morou no Sapê, em Pendotiba, Largo da Batalha. Então, nós somos uma família. Então, eu estou realizando um sonho de estar junto com pessoas queridas e íntimas, que a gente conhece a comunidade inteira. Um beijo para a minha comunidade. Agora, fantasia. Dá para dar um spoiler ou não? Olha, vocês viram que eu não gosto muito de fantasia, mas a mamãe é criativa, né? Então, espere que vai vir uma coisa muito legal, né? Enfatizando aí a questão do meio ambiente, da nossa responsabilidade com o planeta. Então, aguardem. Agora, você é nutricionista, né? Também tem uma carreira fora do carnaval bem interessante aí, com corpo, com fisiculturismo. Conta um pouquinho do seu trabalho para a gente. É, estar ligada ao mundo do samba também me faz ficar mais disciplinada para poder chamar a atenção das minhas crianças, né? Que meus pacientes me dão um trabalho. Mas, ó, eu falei, ó, eu agora só vou atender depois do carnaval, que eu também preciso curtir. Eu cuidei o ano inteiro de muita gente e agora também preciso me cuidar, né? E a galera acaba vendo como espelho, como referência, uma mulher bonita, com um corpo bonito, mas sem ficar muito sarada, né? Apesar de eu também treinar bastante, mas com alimentação balanceada, que dá para a gente chegar com saúde, né? E virar musa depois dos 30 anos. Eu estou chegando nos 40, 36. Jamais ia imaginar. Eu estou na melhor fase da minha vida, né? E as mulheres estão ganhando o mundo, né, Carol? Olha você aqui junto com a gente, Sam e Paixão. E é isso. Espero poder representar muito bem na Avenida, minha querida Sossego. Converso agora com o Juarez Souza, ele que é rei de bateria da Acadêmicos do Sossego. Juarez, não é a sua primeira vez no carnaval, mas é a sua primeira vez como rei de bateria. Como é que está sendo essa experiência? Cara, está sendo uma experiência incrível. Primeiro que eu estou numa escola que me abraça, que me dá, assim, toda liberdade para poder desfilar e colocar a minha emoção na Avenida, na Amaral Peixoto, seja aqui hoje, que a emoção está... nem sei dizer como. Então, estamos aí esperando um belíssimo desfile e com certeza vou colocar a minha emoção aqui na Avenida. Agora, você é natural de Fortaleza, né? Como é que você veio aqui para o Rio? Como é que nasceu esse amor pelo carnaval? O meu amor pelo carnaval já é desde criança, né? Minha família é de carnavalescos, assim, as pessoas amam o desfile. E eu aprendi a gostar de carnaval do Rio de Janeiro com a minha bisavó. Todas as madrugadas de feriado de carnaval, eu estava lá assistindo com ela Mangueira e Portela, que ela era muito fã das duas. E aí, a partir de então, quando eu tive a minha primeira oportunidade de vir para o Rio desfilar, foi em 2009. E aí comecei a desfilar e nunca mais parei, já são 13 anos desfilando. Letícia de Jesus é uma das intérpretes do carro de som do Acadêmicos do Sossego. Letícia, cada vez mais a gente tem visto mulheres soltando a voz nos carros de som da escola. Como é que tem sido esse trabalho junto com a Sossego? Tem sido gratificante, até porque a mulher sempre teve uma luta, uma resistência, e tem sempre aquele preconceito, né? Mas aqui na Sossego a gente tem uma variedade em relação à diversidade, e sempre existe o caminho aberto para todos. Agora você canta em outras escolas também, até no Carnaval de Vitória, né? Sim, aqui eu ainda canto na Intendente Magalhães, na Leão de Nova Iguaçu, e também canto no Carnaval de Niterói. E no Espírito Santo eu sou intérprete oficial de uma escola lá, a única mulher intérprete oficial do Carnaval de Vitória. Converso agora com o Nino do Milênio, ele que é um dos intérpretes da Acadêmicos do Sossego. Nino, conta pra gente como é que está essa expectativa pra Avenida, como é que está essa preparação junto com a escola, com o samba? Ah, primeiramente um beijo a todos, o Samba e Paixão. E graças a Deus está dando tudo certo, né? Era uma incerteza ter, e tudo correu bem, estamos aqui no solo sagrado, e estou muito feliz, o samba vem vindo até quando, a gente gravou até antes de oficializar a festa, e o samba vem sendo consumido de uma forma muito positiva, aí espero que o ensaio de hoje mostre isso. Maravilha, Nino. Agora eu quero saber o seguinte, teu carro de som, como é que está os ensaios, a preparação? No início meio devagar, mas agora com tudo pegando fogo, a gente se encontrou mais, né? E está todo mundo feliz, se chamar todo mundo aqui, você vai ver, todo mundo está alegre. Maravilha, Maravilha Vamos conversar agora com Giovana e Fabrício, primeiro casal de Mestre da Sala e Porta Bandeira da Acadêmicos do Sossego. Vou começar com o aniversariante do dia, né, Giovana? Como é que vai ser esse ensaio da Sossego hoje para vocês? Boa noite, primeiramente. Esse ensaio vai ser já para o desfile, né? Nós já vamos ensaiar já para o desfile mesmo, para o dia 20, na quarta. Mas para mim está sendo um pouco especial devido ao meu aniversário, então eu vou me empolgar um pouco a mais. Estou olhando para ele porque ele fica meio que... Vou me empolgar um pouco a mais e se divertir mais devido ao meu aniversário. Agora, Fabrício, além dessa animação, dessa empolgação toda, a coreografia de hoje já é a coreografia oficial? Já é oficial. Dança do início ao fim, postura de Mestre da Sala, postura de Porta Bandeira, tempo bem ensaiado. Dança tradicional de Mestre da Porta Bandeira sem invenção, sem firula, sem criatividade, sem nada. É tradicionalismo puro e é o que precisa ter. Quando eu falo sem criatividade, não é com juízo de valor ruim. É sem criatividade que é o que tem que ser feito e não inventar a roda. A Cidade do Mestre da Porta Bandeira sem invenção, sem criatividade, sem criatividade, sem criatividade, sem criatividade, sem criatividade, sem criatividade. Mestre da Porta Bandeira sem invenção, sem criatividade, sem criatividade, sem criatividade. Mestre da Porta Bandeira sem invenção, sem criatividade, sem criatividade. É o que eu quero, o meu pé, a joelha que mata tem agora em você. É o que eu quero, o meu pé, apesar de você ou ainda vai ter o pé, é o meu nome da batalha. É o meu nome da batalha, é o meu nome da batalha, é o meu nome da batalha. É o meu nome da batalha, é o meu nome da batalha, é o meu nome da batalha, é o meu nome da batalha. Converso agora com Larissa Nicolau, ela que é rainha de bateria da Acadêmicos de Santa Cruz, nascida e criada na escola. Conta um pouquinho dessa relação, o que o público vai poder ver de você nesse ensaio técnico hoje? Olha, primeiro vai vir uma mulher muito emocionada, muito feliz por estar aqui novamente, né? De fato, sou nascida e criada na escola, minha mãe ainda desfilou grávida de mim na Santa Cruz. Meu pai é presidente aí há 24 anos, não tem como eu não ter uma relação mais do que íntima com a escola. Então, o que eles podem esperar de mim é uma pessoa simples e amante de verdade desse carnaval. Agora, qual é a sensação de estar na frente dessa bateria maravilhosa? É um privilégio imenso, né? Não tenho nem o que falar. É meu mestre riquinho, o que ele fez com a minha bateria. É transformador. E, enfim, é só isso que eu tenho pra dizer. É um privilégio, não tem outra palavra. É uma emoção gigante. O show que eles vão apresentar aqui hoje... Esperem, vocês vão ver. É um privilégio, não tem outra palavra. É um privilégio, não tem outra palavra. É um privilégio, não tem outra palavra.